e fala pessoal beleza fazer esse videozinho aqui para mostrar porque às vezes a gente vai no youtube procura sobre uma luva não tem tem poucas às vezes nem tem vídeo sobre ela renta às vezes quer comprar mas quer ver um vídeo quer ver uma opinião alguma coisa e eu comprei essa luva aqui para mim a treinar e também jogar mas mais para jogar já usei outros modelos dessa marca outro modelo que eu usei foi até essa aqui que eu já aposentei apenas tem s11 pro gold muito boa gostei muito aposentei já abençoadinha e essa aqui parece ser melhor ainda viu é muito acolchoada uma palma de quatro milímetros corte rolfinger o doce em latex a palma estendida até munhequeira colocar ela aqui é muito acolchoada mesmo galera é muito confortável e a mão não fica sambando dentro fica justinha o tamanho número 11 e e aí e aí é e aí e aí e aí e aí o que é bom é um boado aqui para vocês verem e sem fazer força Ela cola na bola É isso aí pessoal, valeu